um salve a todos do canal aqui para quem não sabe a curva já revivei vários vídeos aqui já fiz lendas aqui olha só o resultado aqui ó bastante água empossada tá bem até difícil o acesso aqui devido a esses dias de chuva e a chuva voltou novamente ó e vamos ver como é que tá o riozinho aqui a curva e aqui só com bota para mim porque tá tudo encharcado muita água empossada aqui ó se alaca tudo aqui dessas enxetas aqui vai tudo embaixo d'água é bastante água empossada aqui ó e aqui é a famosa curva já gravei vários vídeos aqui já fiz lendas aqui nesse local já tinha coisa de ritual aqui uma vez uma época olha só o rio aqui é a famosa curva chamada como curva por causa que aqui ela faz uma curva aqui é o rio o rio faz uma curva olha só e tá bem alto ó e tá alto e tá abafado tá muito quente tá marcando chuva para noite não sei se não vai continuar chovendo daqui a pouco vai começar e olha só aqui esse tempo atrás ela andou alagando tudo aqui ó eu não consegui chegar nesse local porque tinha um trajeto e até a saiu no canal um trecho logo ali embaixo ó e tava tudo bloqueado pela água e ele é praticamente seu local ali ele ficou meio isolado por conta quantidade de água e olha só e tá bastante alto aqui ó e a curva ser riozinho ali também ó alaga tudo se dá as enchente até a enchente no mês passado eu não consegui vir aqui mas alagou tudo essa parte ó tava tudo debaixo d'água e olha a velocidade que a água vinha ó e essa curva aqui ela fica por trás da cidade aqui e chapada que é um local assim no verão é bastante muito frequentado pessoal vem tomar banho aqui vem acampar aqui é um lugar com bastante sombra né é isso aí então mais um pequeno registro pequeno vídeo é mostrando aqui a gente cheira curva esse rio ali tá no limite também e não falta muito mais para acabar alagando tudo aqui meio que o assunto tá no limite também tá zoando aqui tá no limite porque eu não vou Um abraço então a todos Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E vamos ver se vai continuar chovendo Conforme eu vou atualizar Vocês aí Das cheias Novamente E aí